Sejam bem-vindos ao programa de amanhã e do Motovlog O Mototurista Programa que vai para o ar todas as quartas-feiras às oito da manhã E hoje vou-vos falar de vários assuntos E um deles é sobre capacetes modulares Eu como sabem tenho um Nexo E eu aconselho as pessoas a não inventarem muito nos capacetes Comprarem o que é português, o que é nacional Deixem-se de barcas que nem sequer fabricam capacetes Capacete BMW, capacete Touratec O capacete Touratec é fabricado pela portuguesa Nex Não sei se sabem Portanto Eu compro o que é nacional Evito o que é chinês de todo custo Apesar que somos obrigados a comprar muita coisa chinesa E este capacete o Nex Ninguém me paga para dizer isto Mas este capacete é muito acima da média E é uma belíssima relação Custo-benefício Agora o capacete modular Tem um defeito E várias virtudes Um dos defeitos é ser mais pesado É óbvio São capacetes mais pesados que um capacete integral A virtude é que é mais versátil Pode andar aberto E pode andar fechado Mas o pode andar aberto tem uma condição E ele tem que estar homologado Para andar aberto Porque por exemplo O HJC da minha mulher Não está homologado para andar aberto Só tem a homologação de fechado É uma letra que tem ao fim da homologação Que eu agora não sei qual é Não sei se é S, se é J Eu acho que é J de J Homologação europeia É óbvio Que agora vai mudar Mas não invalida a anterior E a homologação para andar aberto Portanto se um policia Se vos implicar por andar de capacete aberto Vocês mostrem a homologação Isto independentemente se devemos Ou não andar com ele aberto Eu acho que não Que devemos andar com ele fechado Eu gosto de andar com ele aberto Mas pronto eu sou da antiga guarda Um capacete que abra Por exemplo para o mototurismo que eu faço E para as voltas que eu dou É um espetáculo Porque quando paras E falas com pessoas E eu falo com muitas pessoas Eu só não meto aqui nos meus vídeos Certas conversas que tenho com o povo Com as pessoas Com as pessoas da estrada Com as pessoas das aldeias Porque não lhes peço autorização E depois não lhes vou chapar a cara Na televisão, não é? Eu tenho que pedir uma autorização Tenho que perguntar se posso filmar Toda a gente tem direito à sua privacidade Estava-vos a dizer Que o capacete Eu ponho duas condições Pode ter O ser modular Obviamente No caso de andar no mototurismo Porque depois tem um capacete integral De enduro para andar no monte O ser modular E o ser Se Portugal fabrica Coisas tão boas ou melhores Que o estrangeiro O ser português Desde que tenha uma boa relação Qualidade-preço Portanto Isso é fundamental Comprei português Comprei nacional Deixem-se chinesadas E deixem-se de marcas Que não passam da marca Informem-se Eu ainda vos vou falar neste programa De outra coisa Que é da minha filosofia Da minha filosofia de viagem Da minha filosofia de motociclista É realmente aprender Por isso é que ando A maior parte das vezes sozinho Ou só com a minha mulher Porque Em grupo Não vemos nada Aprendemos pouco Temos mais tendência Para o convívio E para as conversas Do que Aquela de nos apetecer Parar num certo canto Ou nos apetecer Num seguir viagem ali E ficar por ali Ou Aprender sobre a terra Sobre as pessoas Etc Porque uns gostam E preferem os convívios Os grupos A galhofa A cerveja A discoteca à noite Sei lá Outros preferem Aprender Eu já estou num estágio Em que Viajar Para mim É As vivências Da viagem Não é Ou fazer quilómetros Ou comer quilómetros Ou Ou O objetivo Chegar a dado lugar Portanto Nós devemos nos elevar A um estágio superior E deixar as futuras Qualidades E as coisas pouco interessantes Porque a vida é curta Observem Aprendam Falem com as pessoas Curtam as pessoas No caminho E agora No restaurante Falei com um brasileiro Vou pôr Vou transcrever aqui a conversa Digam-me lá Como é que um brasileiro Vem falar aqui Vixe Lom de setor Muito 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 Lombo Você de que zona é do Brasil Porque esse vem do Brasil Minas Minas Não conheço Já foi lá No Brasil Gostava de conhecer o Sul Eu sou É frio lá Que são isto? Aqui é mais Não Aqui é Muito mais Tem neve E eu acho que vou começar a mudar Vamos mostrar o povo Que a coisa mais linda que Portugal tem É o povo A seguir à paisagem Ou antes da paisagem Quem quiser classifique Um ranking nisto É o povo O povo é lindíssimo O povo português Eu tenho encontrado experiências pela estrada Que é São indescritíveis Eu escrevo Tenho dois romances Editados E E falo um bocado do povo O povo é puro É bom É lindo Ó pá Elevem-se Como eu digo Curtam o país Curtam o que tenham Deem graças Deem graças Por termos Realmente Esta sorte Sermos portugueses E termos moto Voltando à filosofia Do moto À minha filosofia E filosofia de motociclista Ó pá Gozem a vida A vida é muito curta A vida é muito curta E vocês são mais novos Pá E levem Subam de nível Deixem-se de fortilidades De cagadas De De discussões inúteis E levem-se pá E levem-se Desusufruam Quem vos ama Deem Recebam Pá E E vocês vão ver Que sentindo-se assim Sentem-se muito melhor Mas Olhem o que vos digo Principalmente Mais jovens Os gajos da minha idade Vão achar que eu sou Oh e tal Mais do mesmo Mais arroz Coitado Tá xé xé Enfim Mas os mais jovens Podem Podem Pelo menos Interiorizar Algumas coisas Que eu digo Não digo todas Que eu não sou o dono da razão Eu sou mais um a falar Portanto a palavra A chave aqui é Elevem-se Sigam este conselho Leiam Façam Cultivem-se Vejam o bonito Que têm à vossa volta Maravilhem-se Com a beleza Que este mundo nos dá E meus amigos Até já Obrigado por verem Até o próximo vídeo Boas curvas